Se prepare para um vídeo chocante, o senador Cleitinho do Partido Republicanos, cara, ele fez duras críticas ao MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, porque, cara, os caras tiveram a coragem, tiveram a pachorra de fazer uma publicação controversa, muito controversa, muito polêmica, envolvendo o Jesus Cristo Crucificado. Falaram que colocaram ali a foto, escreveram ali, ó, bandido bom e bandido morto. Aí a polêmica tá esquentando enquanto o senador tá exigindo respeito pela fé cristão e já merece o like nesse vídeo pela postura do senador Cleitinho e ele tá prometendo agir contra o movimento. Na sequência, vamos conferir aqui o irmão dele, que é deputado estadual, também falando dessa pauta e no final eu volto com as considerações. Se você é de direita, deixa o like pra apoiar esse vídeo, se você apoia Bolsonaro, deixa o like e vamos conferir o momento, meus amigos. Pra você que é cristão, olha só o que esses vagabundos desse movimento MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, teve a audácia de publicar, mas já pagaram, mas o print é sempre eterno. Olha isso aqui, colocaram a foto de Jesus Cristo Crucificado e colocou, bandido bom é bandido morto. Eu quero falar que o Estado é laico, mas 90% da população brasileira é cristão. Então eu quero falar pra vocês, seus bandos de vagabundo, vocês respeitam, além de Jesus Cristo, respeita todo mundo que é cristão. E eu quero falar pra vocês que as medidas serão tomadas dentro do Senado, bando de canalhas e bando de vagabundos. Viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro. Você que é cristão, não vamos aceitar esse bando de canalhas fazer isso, vamos pra cima. Eu pergunto pra você a que ponto nós vamos chegar, esse MTST, Movimento dos Sem Teto, que apoia bandido, que apoia marginal. Cara, que absurdo que nós estamos vivendo, nós não podemos aceitar isso. Eu quero dizer pra vocês que todas as providências judiciais cabíveis, eu irei tomar contra esse movimento. E sabe quem que tá por trás desse movimento? Guilherme Boulos. Esse aí que vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Compartilha o vídeo pra população de São Paulo, porque a gente não pode deixar um cara desse chegar na prefeitura de São Paulo, não. Já pensou que absurdo? Gente, hoje é um dia santo, um dia sagrado. E vem esse movimento que apoia bandido. Chamar Jesus Cristo bandido? Nós vamos ficar de braço cruzado, nós vamos pra cima de vocês. E todas as providências cabíveis serão tomadas. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Postada em plena sexta-feira da paixão. E é o maior afronto, o maior desrespeito que eu já vi até hoje aos cristãos. Fica aí até o final do vídeo. Compartilha aí que eu vou te mostrar quem que tá por trás disso. Olhem só pra vocês verem o que que eles colocaram aqui. Bandido bom é bandido morto. Se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, num dos dias mais importantes para todos os cristãos, que é a sexta-feira da paixão, que nos mostra aí os sofrimentos que Cristo teve pra nos dar salvação. Eu pergunto pra você a que ponto nós vamos chegar. Esse MTST, movimento do sem teto, que apoia bandido, que apoia marginal. Cara, aquele absurdo que nós estamos vivendo. Nós não podemos aceitar isso. Eu quero dizer pra vocês que todas as providências judiciais cabíveis, eu irei tomar contra esse movimento. E sabe quem que tá por trás desse movimento? Guilherme Boas. Esse aí que vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Compartilha o vídeo pra população de São Paulo, porque a gente não pode deixar um cara desse chegar na prefeitura de São Paulo, não. Já pensou que absurdo? Gente, hoje é um dia santo, um dia sagrado. E vem esse movimento que apoia bandido. Chamar Jesus Cristo bandido? Nós vamos ficar de braço cruzado. Nós vamos pra cima de vocês. E todas as providências cabíveis serão tomadas. É, meus amigos, o que vocês acharam? Deixa a nota de 0 a 10 aqui pros dois. Pro senador e pro irmão dele. Pro deputado estadual. Eu realmente concordo com o Cleitinho nesse ponto, viu? A liberdade de expressão, ela é importante, mas é fundamental a gente respeitar as crenças, respeitar os valores religiosos das pessoas, usar a imagem de Jesus crucificado de uma maneira inadequada como essa que eles usaram. É muito desrespeitoso. É uma falta de desrespeito sem tamanho, senhores. E isso causa mágoa em muitas pessoas. Ó, na Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó. O nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só nesse trecho de Filipenses já mostra a importância que Jesus tem para os cristãos e o respeito que nós devemos ter por ele. E como cristãos, a gente deve defender as nossas crenças, os nossos valores. Nós devemos tomar medidas cabíveis contra qualquer ato que desrespeite a nossa fé, porque o respeito mútuo é essencial para uma convivência harmoniosa na nossa sociedade, né? Vamos girar a notícia, olha só, meus amigos, saiu na CNN. 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é o suficiente para viver. E aí, você concorda? Você se enquadra? O que você acha disso aqui? Eu sabia que hoje, qualquer pessoa, independente da idade, independente do conhecimento que você tenha, dá para fazer uma renda extra de casa igual essa que eu estou tendo aqui, ó, em dólar, de 2.178 dólares. Eu vou até mudar aqui, ó, para você ver que está sendo feito ao vivo. Ó, todos os dias pinga dólares, ó, vai crescendo, vai crescendo, todo santo dia pinga dólares. É como se fosse uma renda passiva, seguindo um passo a passo. Na conversão direta do dólar para o real, a gente tem, naquele perfil, um lucro de R$10.900,00 de renda extra com um único vídeo sem aparecer. Agora, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Você deve saber o que é chat EPT, né? Inteligência artificial, que você entra lá, faz uma pergunta, ela te responde. Se você pede para ela te escrever, por exemplo, um e-book para você sobre qualquer tema, ela escreve. Se você pede para ela expandir esse e-book, ela escreve. E por que eu estou falando de chat EPT, inteligência artificial? Parece coisa complexa, mas não é. Qualquer um consegue utilizar. Por que eu estou falando de e-book e tudo? Presta bastante atenção. Primeiro, eu quero te ensinar a construir liberdade, principalmente liberdade financeira. Então, toca no link que eu deixei aqui embaixo, no comentário fixado, e ali eu vou te mostrar em um vídeo formas de você fazer dinheiro, formas de você se tornar livre no âmbito financeiro. Mas vamos voltar para o chat EPT. Imagine você entrar no chat EPT, falar com ele nos comandos certos, falar para ele criar um roteiro de vídeo para você, criar um e-book para você sobre qualquer tema. Por exemplo, dieta flexível, ou por exemplo, melhorar um relacionamento amoroso, e aí você usar vídeos para você divulgar esse e-book, sem que você precise aparecer na internet. E com isso você conseguir, por exemplo, mil visualizações por dia, 10 mil visualizações por dia de forma orgânica, com um impulsionamento, sem que você precise gastar nada, e que esse vídeo seja divulgado por plataformas como Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, que te pagam ainda para postar vídeo, e além deles te pagarem para postar vídeo, você ainda consiga vender esse e-book que você criou com a ajuda da inteligência artificial. Cara, isso é uma verdadeira revolução e eu vou te explicar como você fazer isso de fato, para que você possa avançar. Basta você fazer uma única coisa simples, clicar no link que eu deixei aqui embaixo, no comentário fixado, vai entrar na minha página e conferir um videozinho, uma videoaula gratuita de apenas 10 minutinhos, que vai te explicar sobre esse mercado lucrativo de vídeos sem aparecer. Vamos junto, bora, clica no link do comentário fixado.